Respeita os seus pensamentos, mas você está totalmente errado. Então, quem entende um pouco de estatística, que parece que não é o teu caso, vai perceber que é irrisório. E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Para a maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom, ele já criaria um anticorpos e acabaria de uma vez. Agora, é claro que esse exagero que foi feito, tem vários argumentos ou vários pensamentos atrás dele, mas eu não estou dizendo, eu já devia isolar os velhinhos, devia cuidar deles, é o que eu falo, devia não ter aglomerações humanas, tipo grandes eventos, festas, etc. Isso sim, mas esse isolamento vai custar muito mais caro. Se você está preocupado com os pobres, você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem, dos desempregos em massa, não dá para comparar com um viruzinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. Não dá para comparar o desastre que vai ser a vida. Está preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, porque não vai matar ninguém na favela, vai matar só velhinho e gente já doente. Não tem nenhuma morte no mundo até hoje das 12 mil que a pessoa não teria algum problema recorrente de saúde do passado. Nenhuma. Como é que você me explica isso? Todos foram velhinhos, todos foram pessoas. Se mais jovens é porque tinham um problema pulmonar, ou são diabéticos, ou tem outras doenças que fizeram com que o vírus fosse um pouco mais grave. Na pessoa saudável, zero. E os pobres não são todos doentes, não. Então, na favela não vai acontecer porra nenhuma se entrar o vírus. Muito pelo contrário. Essa molecada que está na favela, criança então, de zero a 10 anos, nenhum caso. E as crianças nem pegam a doença. Então, assim, isso não é grave. Grave é o que vai acontecer com o mundo agora, com uma recessão global como nunca vista na história. Nem no crash de 29 e nem nada. Bom, eu não vou alongar que vocês detestam gravações longas, mas eu não dava para não ficar absolutamente contra a sua opinião. Um milhão de mortos no Brasil é uma das piadas de mais mau gosto que eu já vi na minha vida. E vou te passar, se você tiver paciência e um bom inglês, por favor, leia essa matéria. Tem várias, tem do Wall Street Journal, tem várias. Mas eu vou te passar só a melhor de todas, falando sobre essa histeria totalmente desproporcional.